Que vai rolar uma brincadeira, mano. Galerinha, em resumo, o Galinho e o Dezica apostaram entre eles 500 reais pra ver quem pega mestre. O Dezica joga no NA, o Galinho joga no Brasil, o Galinho tá em Esmeralda 2, o Dezica platina 1 numa conta ali. Eu falei, mano, quer saber? Cês não conseguem pegar mestre. Falei, vão entrar nessa aí também com 500 real, mano. Se o Cês pegar mestre, eu dou 500 real. Se o Cês não pegar mestre, os dois vai me dar 500 real. A gente vai fazer um conteúdo aqui basicamente assistindo a gameplay do Galinho, mano. Deixa eu entrar no Discord. Quem ia imaginar, tá ligado? Que o pau-brasil tava todo na cueca do Drake. Não tinha como imaginar, viado. Eu não achei que ele tinha aquele caralho. Que microfone, mano. Extra, viado. Papo reto, mano. Puta tronha, mano. Microfone com cabo e tudo. E cês viram que tava meia pomba, né? Parece o capacete do Night Vader, aquele cabezado. Que delícia de cabeça. Parece uma mandioca, mano. Mano, a gravidade. Galinho, explica esses 13 mil de RP, véi. Eu gosto de jogar com mulher e arã, né, mano? Eu só uso o Law pra um propósito. Pra agradar a mulher. Então, é aquele arãzinho, aquele presentinho, tá ligado? Vale a pena ser mono pra subir? Vale, pô. Ó o Galinho aí, que tá mono-blitz. Tá subindo pra baixo, rapaziada. Eita. Galinho, clica nos chroma ali, por gentileza. Tem as morais de colocar o chroma rosinha? Claro, meu pitbull. Boa. Agora, a runa. Qual que cê vai fazer? Choro as rosas. Por Chukenze, cê vai tá conseguindo aqui, galera, 15% de desconto pra estudar na Alura, que é a sua maior escola online sobre tudo que é tecnológico. E você deve tá se perguntando do porquê que a Alura é pra você. Cê vai navegar a sua carreira, galera, estudando quando, aonde quiser. Os estudos estão disponíveis 24 horas por dia. Cê pode tá aí estudando pelo seu PC ou pelo celular. Aprofunde-se de vez sobre tudo que é tecnológico. O conteúdo imersivo, né, galera, que cê vai fazer parte de uma comunidade que é apaixonada por tudo que é digital, que é ali que rola o Network. Então, mergulhe na comunidade Alura. E são mais de 1.486 cursos, galera. Dentre esses aí, você escolhe, né? Vai tá podendo transformar sua carreira aí sobre programação e todos esses aqui. Front-end, data science, inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre o Skynet? Tem que se formar, galera, e ficar de olho. DevOps, UX Design, Mobile, Inovação e Gestão e Formações com Conteúdo do Mercado de Trabalho para expandir o seu conhecimento em diversas áreas, galera. Temos lá, formação iniciante de programação, de streaming, jogos e OS. Basicamente, é a galera que desenvolve um aplicativo Android, um aplicativo iOS, faz todo o moncho no design de um site pra ele tá funcionando. Então, quem quiser conhecer, vai com a Alura, beleza? Com preços aí que cabem no seu bolso, galera. Plano Plus, R$92,00 por mês, com acesso a todos os cursos. Alura Challenge, Alura Case, o certificado. E no Plano Pro, você vai ter acesso a tudo, além da Alura e PowerEdge, que é a Inteligencia Artificial da Alura, que vai estar podendo te atender. E o Alura Língua, que você vai estudar inglês em cursos de dev. Fechou? Matricule-se já na Alura. Tá escrito nas estrelas... Era bom olhar que ele mata, hein, mano. O pequenininho. Agora já foi. Ó, ó, ó. Tá ruim, hein, Galinho? Mas gravou. Se tirar o flash dele, tá bom. Beleza, beleza, beleza. Agora é sair daí com vida, hein, mano. Consegue? Um já morreu. Vixe, eu consigo, mas os pitbull, não. Beleza, Galinho e V1 já matou a The Carry dele, dando o kill pra ele. Vamos embora. Faltou uma galera aqui, mano. Ó, consigo beitar eles pra torre aqui, ó. Então, dá pra você dar aquele flashzão. Foi seu beijo do século. Não vou, não vou, pitbull. Eu preciso desse flash, mano. Mas, Galinho, lembrando que eu não irei te sacanear. Vou falar coisas certeiras aqui, viu? A análise é real. Então, pode flashar, Galinho. Quem você quiser, vai. Vai, vai, Galinho. Ainda não, ainda não. Tem mais um, tem mais um. Agora vai. Na questão de presa, nego, ideia. Vai, socão, socão. Ih, Galinho! Bravo, mano. Agora, agora você vem aqui, ó. Finge que vai dar um B, mano. Mas olha a posição que ficou o Smulder. Mas é tudo um beijo do Galinho. Puxou perto da toa, Galinho. Perto da toa, Galinho. Isso. Isso, Galo Louco! Ai, tentei entrar na frente do Quezinho. Vai, vai, vai. Gosto, gosto. Galinho! Vai, 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 vai. Igual, vai, igual. Não cola em mim, pitbull. Não cola em mim, pitbull. Qualquer um. Vai, levanta. Dá o tuque. Dá o tuque. Dá o tuque. Vai, não. Pega, 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 pega. Pinga no seu coldal. Pinga no seu coldal. Já foi, já foi. Acho que você não fica aí, não, viu, viado? Você pode tomar um E auto-ataque do EZ que você morre. Outro ponto, Galinho. Você grava, você morria. Você viu que você saiu com a base com a metade da vida, né? Você tá nervoso. Tá suado. Mia, mia. Os caras miou, não miou? Boa, Galinho. Boa, Galinho. Figueiredo. Nossa, ele tem portal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, o Galinho aquela hora não curou tudo porque ele sabia que ia ter fruta no rio, galera. Guardar de ângulo dos caras aqui. Ah, onde que você vai guardar? Quero até ver. Boa. A pink pode pôr, ó. Pode pôr a pink aí, ó. Aí, onde você passou? Isso. A vai e mata a carma e já era. Será que o Kha'Zix vem contigo? Ó, presta atenção no Kha'Zix. Caralho. Não graba, não graba, não graba. Espero Kha'Zix. Graba agora. Agora eu tive que gravar. Momento certo, momento certo. Só tem bandida na cachorrada. Não, não é ruim. Grabou, Galinho, grabou, Galinho. Vamos, Galinho. Tá me tirando, Pitbull. Isso, garoto. Ai, o W na hora. Cachorrada, cachorrada. Aqui você fica diva, viu? Mas beleza, bom grebe, bom grebe, Galinho. Bom grebe. Excelente grebe, velho. Entrar na frente do Pitbull aqui. Nossa, ele que quis ir pra frente do cara. Aí ele morreu. Não tem o que você fazer, não. É o Ward sábio. Você já tem o Ward no mato ali. Ó, deixa não. Olha os caras aqui, ó. Deixa não. Wzão, vambora. Graba ele no último auto-ataque. No último auto-ataque. Mas beleza. God, God. Tirou a Ward ainda. God. Galinho, aquele W de maluco graba qualquer um que você mata. Vai. Pode ser o EZ cansado mesmo. O cansado EZ. Utou para não pular? Grabou? Ou você tá esperando o predictor? Nossa. Tava. Vai, vai, vai. Galinho, é seu, hein. Sem pretensão nenhuma. É seu. Isso, Galinho. Ô, muleque. Você tem a maldade do Blitão, mano. Graba, graba o bardo, graba o bardo, graba o bardo. Dá um sustão nele. Dá um chega pra lá nele. Dá um chega pra lá. Acho que você mata. Vai morrer, filho. Acho que você mata, hein. Vai ter que dar chase. Tá suave o Laward da Diângula. Pera, 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 pera. Você vai matar ele. Baixa o Tatuí, baixa o Tatuí. Vai lá, Gatinho. Espera o Grêmio um pouco. Espera o Grêmio um pouco. Ó, aí você põe a cara. Do seu jeito, vai. Ei, Galinho, Galinho, é seu, é seu, é seu, Galinho. Boa, Galinho, tá falhando. Faz o possível pra sair vivo. Dá um tuque nele, talvez corre pro azir. Pra esquerda, corre pro azir. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Juta aqui, Tibu. Dá um ataque nele, pelo menos. Boa. Não, perfeito. Perfeito. Tá vendo, Galinho? Tá faltando saber sair da lane. Award no lugar certo. Essas coisas, velho. Movimentação também. Cês não ganham isso aí, cês não ganham, velho. Só sai. Tá louco, tomei mal do anão, Pitbull. É que tá mais geral aí, pô. Kenzie, essa mão aí tá conferindo se o Roman tá maduro? Que isso, irmão. Ó o cara. Nossa, eu pego esse Pitbull bem aqui, ó. Pegou. Ai, era o pick-off do... Vai, 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 usa tudo. Porra. Usa tudo, usa tudo. Ignitei. Acho que o cara bate o R com o seu ignite. Ai, Deus do céu. Dá o tuque, dá o tuque nele. Tuque, grebe, tuque, grebe, pra ele não se mexer. Tuque, grebe, tuque, grebe. Beleza, Galinho, beleza, beleza. Cuidado com essa vez só. A Carla tá atrás de você. A Roshita. Ó o EZ, Galinho, vai lá no EZ, Galinho. Vai! Toma! Galinho, boa! Você não vê quanto tempo que falta. Aí, ó, boa. Puta que par... Boa, Galinho, caralho. Era pra roubar, mano. Vale a tentativa. Valeu, valeu demais, cuzão. Valeu demais. Proca o slowzinho. Beleza, Galinho. Vai com o mano. Chega. Tem um trândul, tem um trândul. Chega. Ó, a filha esperta pegar ele e se ele usar o combo. Isso. Boa, garoto. E de novo, e de novo. Se não, ele vai pular. E de novo. Morreu. Calma, Dodão. Nossa, senhora. Boa, boa, moleque. Vai, dobo aqui. Nossa, pior que eles vão morrer. Mó tarde, vai ficar pior. Não, não, não. Sai do vivo tá ótimo. Tão fazendo. Deve tá terminando já o battle. Guard lá dentro quando conseguir. Aí, beleza. Agora faz o que você acha que tem que fazer, vai. Nossa. Vai, 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 vai. Tem que fightar, tem que fightar, tem que fightar, Galinho. Eu bati, eu... Mano, beleza. Não tem que fazer nada, né? Qual a nota pra essa gameplay do Galinho, galera? Qual o ponto que vocês acham que é bom comentar? 6,5. Pra mim é 10. Eu dou 7 pra ele, velho. Voltei, galera. Vamos lá, então. Dezica, você tá jogando do que na Django? Fiddle, Shinzau, Amumu. Fiddle, Shinzau, Amumu, tá? Contra Zeke, Kaisa. Acho que vai ter que ser Shinzau mesmo, hein? Ô, ó como é que é o nosso servidor, né, galera? Os caras ficam falando em inglês ali no chat pra querer ficar pagando de gringo, velho. Não entendo isso aí, velho. Tá, mas vamos embora, então, velho. Vamos embora. Isso aí é síndrome de anime, mano. Ô, lembrando que até agora, assim, todos os jogos seu foi são, você gosta de tomar uma zim e jogar, tá ligado? Como é que você joga uma arrancada? Ah, sabe como que ele joga, Galinho? Eu sei. O vinho, o vinho. Não precisa de gente falar, velho. No vinho, no vinho, no vinho. Joga no vinho, no vinho. Joga de Ivern, hein, mano? Pai do Verde. É que, tipo assim, mano, eu vou explicar um bagulho. Se você jogar LOL, são, tipo assim, você perde a linha, tá ligado? Aí você tem que jogar o LOL não estando são, que aí você balanceia pra regular. Olha eu, parceiro. Joga o LOL são todo dia, velho. Onde que você tá são? Olha, sacai, irmão. Você já virou um robô, você tá louco. Cadê essa sanidade, irmão? Virei um robô já, hein? Desenca, quer fazer um acordo, mano? Lá vem, conta. Funciona assim, tá ligado? A cada kill que você pega, eu dou um sub. Mas a cada morte que você tiver, você dá dois. Fechou. E quem terminar com um número maior no final, é que paga. Você que escolhe, velho, se você vai morrer ou não. Mano, o do Galin não teve. E aí, galera? Tá valendo ou não o que o Galin falou? A cada kill que o Desenca pegar, o Galin dá um sub. A cada morte do Desenca, o Desenca dá o dobro. Entendeu? Tá ligado? E no final só paga quem estiver devendo mais. Qual que é o seu plano? Você vai gancar onde? E por que que você upou o quê nível 2? Confia, confia. Você ganca bot nível 2, é isso? Confia, truta. Por que confia? Beleza, vamos confiar então. Ele nem ia gancar a cena, agora ele vai, quer ver? Ou será que ele faz isso todo jogo? Olha, ele deu na voltinha pra não ser visto. Vamos ver se o Bliton é bom. O time dos caras tá nível 2. E o dele tá nível 1. Que pariu. Beleza, já valeu, já valeu. Na hora, tirou flash. Dói, essa play sua pode até ser legal, mas você não observou se o seu time ia pegar nível 2 ou não, mano. Tem que observar isso. Se você quer chegar no Messi, tem que ter essa noção. Tá porra, o bagulho é em dobro. Calma aí, Marquinhos. Calma aí, Marquinhos. Aqui, ó. Freak kill, irmão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já perdeu a Topsidia. F***, eu volte, eu respeito, irmão. Dois flashbots, zero assistência. Eita, caralho. Que assiste sinistra. Ainda bem que a Briar se matou lá, hein, mano. Senão você tava enrolado. Não, não, não. Já faça aqui, ó. Pra matar o mid, parceiro. Então vai lá, então. Então vai lá. De Pitbull, então. Um clearbon costuma terminar que horário, mano? Mais ou menos. Três e meia. Creio. Caralho! Eita! Ele tem esse xão. Caralho! Tá bom, tá bom. Um sub do Galinha e dois subs do Dezica. Vambora. Por enquanto, só Dezica paga, porque ele tá devendo a mais, entendeu? Tá, mano, não vai ter o item, ó. Entendi. Vamo lá. Vai aprendendo, hein, Marquinhos. Macho, macho. Tô anotando aqui. Vambora, vambora. Mas vai tá, não quer. Aí, ó. Boa. E aí, galera. Por enquanto, o CRVNA tá muito acima do BR? Tão vendo uma discrepância gigantesca? Nem a feita, Galinha. Tá vendo como ela tá mais fácil, mano? Tá mais fácil. Você acha que lá é mais fácil? NA é mais fácil também? Lógico, mano. Você viu minha partida, o bagulho. Pô, Galinha. Pô, Galinha. Pô, Galinha. Pô, Galinha. Pô, Galinha. Pô, Galinha. Olha lá, Galinha. Ele pinga avisando o Django inimigo. Coisa, Galinha, que você não fazia em relação ao outro suporte, sabia? Eu não sou o Django. O minimapa que eu tenho, os caras têm também, mano. É o mesmo pra todo mundo. Não quer avisar, fala, mano. É pra dar o buff. É pra dar o buff. Cara, ela dá a kill na mão dele, Galinha. É, que servidor fácil da porra. Ai, ai, ai. Deveja, mano. Eu acho que a gente deveria rever esse desafio aí. Eu ir pro NA também fazer lá, mano. Tem espaço pro Galinha e sacar as ilhas? Pegou, morreu. Pegou, morreu. Claro que tem. Claro que tem, Galinha. Aí, mano. Olha lá. O Blitz do NA tem braço maior, mano. Claro que tem, Galinha. Ô, Galinha, ô. A gameplay dos caras é boa, família. Ó, aí. Recua um pouquinho. Deixa eu te ensinar o negócio. Recua um pouquinho. Confia, confia. Faz as armas ficarem juntas. Aí, agora você faz ela. Porque a sua chamática vai dar dano em área. O W vai dar dano em área. Pegou? Ó, esse smite eu já teria usado também. Pra já dar o cooldown do outro, entendeu? E ó, aqui, ó. Já vou aqui. Isso, counter gun. Isso, vamos lá, ó. Boa. É gun aqui mesmo, na real. O counter era no mid. Mas só mata. Toma. 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 Ah, vai pra onde, doidão? Ah, flashou mesmo, rapazão. Ó, que parceira ali, Falleber. Ô, ô, que isso? O que, Galinha? Que isso? Vai tudo, vai tudo. Pegou no rapaz. Você tem R, você tem R. Eita, porra. Você tem R pra cancelar o bagulho dele. Ah, porra. Isso. Tá bom. Baixa na alma, baixa na alma, não? Vira nele, vira nele, Desica. É seu, vai, vai. Todo seu, vai. É, ele vai usar? Vai, vai. Morto aqui. O garim chegou. Nossa. Porra. Ah, que xing é esse, Galinha? Tem 5 no rio, 10 rio. O xing do Desica tá melhor que o seu, viada. Papo, papo. Temos que concordar, galera. O aprendiz superou o professor, velho. E nem assim o Desica sai do platina, Vieno. Atualiza, viu, Vieno? Ele tá esmeralda, mano. Pô, nem é falando, Desica. 10 minutos vendo o seu xing jogar, mano. Eu tô orgulhoso, velho. Gostou, né, Pitbull? Gostei, velho. Uma coisinha ou outra nós sabe, pô. Uma coisinha ou outra, velho. Pô, galerinha, eu falei que é impossível ele ou o galinho pegar mestre, hein, mano? Aqui eu já mudei minha ideia, mano. Acho que é só o galinho que não pega, né? Então agora, viada, vou dar um comeback sinistro. Viu, Pitbull? Você pegou bota de MR contra Briar, Atrox e Aférios? Você não quer tomar qual controle de grupo pra fazer essa bota? Aqui, ó, ó, ó. Peraí, qual controle de grupo você não quer tomar? Conta pra mim. A Briar, do Atrox. Qual do Atrox? Qual do Atrox? Ele que te puxa. É que não é que up, aquilo lá, ué. Não é controle de grupo. É que pariu. Não dá tenacidade no bagulho lá? Tenacidade não conta? Não. Dragão um pouco arriscado. Seu mid não tá aí, o mapa tá escuro. Ó. Ó, ó. Cadê a botinha de Itab pra tancar esse cara? Desiô? Ufa! Que flash sinistro. Ô, que flashzinho veloz, mano. Impreciso, velho. Foi cachorro, foi cachorro. E aí, o Drag lá, o Blitão querendo fazer graça. Tá jogando são, né, Doug? Tô são, tô são, tô são. Tá são, velho, velho? Que esse flash aí... Filho, que maldito. Coz no drag, aquela... Olha o W dele! Tá com o asso pra lá, velho. Ajuda, família. Sai fora, sai fora, sai fora. Sem sair da tempo, não, velho. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Mano. Sai a lado, sai a lado, sai a lado. Vai, Desi. Smiteou? Pegou a kill? Caralho, que velho coisa é esse que não morre, mano? Deixa eu passar, né? Que é o bagulho mesmo, hein, mano? Bom, você tem a lado pra usar. Olha o top. Tipo assim, um bagulho que nenhum garim não faz, vocês não têm, Laslane. Você fica só, tipo, olhando o seu personagem. Tô olhando o mapa, meu Pitch. Tô olhando o mapa, meu Pitch. Mas olha o que que tá acontecendo lá, viu? O HP da torre, ver se você usa arauto lá ou se você usa no mid. Não vou, não vou lá. É, mano, você tem que olhar, velho. Vou usar no mid. Você é muito travado. Ou você só dá auto-ataque no mid e ele cai. E guardou a bot. Olha a bot, quanto isso, ó. Você tá andando, olha a bot, mano. Aí, ó. Perfeito, valeu, ó. Tem o arauto lá, ó. Pô, velho, que arauto horroroso, cara. Foi feião, né? O cara me abandonou, né, viado? Leva ele pro bote, que era melhor, velho. Não, já foi, já foi. Bateu, bateu o que importa. Vamos, vamos. Ai, 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 ai. E aí, atroce, mano. Vamos, 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 vamos. Do The Legend. Será que o Frodo morre, Galinho? Será que ele morre? Vamos ver? Ah, lógico que morre, mano. Só tem troll nessa... Vamos ver. Calma, Galinho. Caralho, o Uren. O Curit. Ele dá um ataque, o Frodo, mano. Isso que é porque teve ignite nele, hein, aí. Esse jogo tá unilateral, mano. Só tem um lado jogando. Mano, aqui o jogo tá ganhando. Nem tem muito o que fazer, não. É só o Dezica continuar nesse ritmo aí. É só você fazer isso todo jogo, hein, Dezica. Você sobe aí. Só, né? Se todo jogo for ser assim, né, Dedê? Tá ligado? Isso que é foda, né, velho? Ó. É isso, meu pitch. Ah, olha isso, mano. Pô, é tudo kill de mão beijada, hein, velho. Eu lutei pela essa kill. Dezica, tudo indica que o jogo tá ganhando e tá na sua mão. Agora eu quero ver e saber se você vai saber finalizar ele. Um cara donatou aqui, mano, falando que ele ensina física através de jogo, inclusive do LoL, mano. O que ele faz? Ele calcula a hipotenusa? Cara, será que, tipo, todos os jogos do Dezica é assim, velho? Não é possível, velho. Olha ele, do flashzinho, velho, de folgado. Bom jogo, mano. Jogou muito. Boa, Dezica. Amassou, mano. Primeiro game aí, eu nem precisei falar nada, velho. Você ganhou o jogo sozinho. É a soma de todos os games. Dezesseis, pô. Caralho, hein, velho. Caralho, mano. Você ganha dezesseis pontos, né, velho? Caralho, mano. Que tiro isso, viado? Caralho, mano. Dezesseis VDL, velho. Isso é muito pouco, velho. Tá, pô. Nem eu que tô com 20 derrotas a mais tô ganhando isso aí, velho. Vamos que vamos pro próximo, né, mano? Vai pro próximo. Daí foi só uma demonstração. Daí foi só uma demonstração. Obrigado.